Ó mano, ó, todo mundo sabe que eu não faço vídeo de frente ao ninguém, dessa vez eu não aguentei. Faz um mês que eu conheci o canal da Jun Lee, e como um inscrito verdadeiro, eu decidi fazer um vídeo. Eu sei que é difícil um canal de um milhão ver um canal pequeno, mas não é possível. Jun Lee, caso você veja esse vídeo, me chamo de Amor. É, me aceite lá no Instagram, que é um amigo meu do grupo que postou um convite lá e... Eu só posso mandar mensagem se você aceitar o convite. Bom, a Jun Lee tem um canal humorístico, ela faz vídeos zoando e pá. Ela já zoou já Otaku, Mandrake, Gamer, Pobre, agora só foi zoar mulher, mesmo sendo mulher, deu ruim. Ai que incrível. Ela fez um vídeo zoando, né, essas mulheres que se declaram altmodel. Altmodel são com as pessoas que se vestem fora dos padrões, tá ligado? Resumindo, ela zoou essas loucas que gostam de mostrar o tola na internet. Como a Belly Bellin, a Kenitia, a Katrina Palmolino. Essas pessoas cringe, tá ligado? Elas zoam essas pessoas cringe. E foi cancelada. Por quê? Por que ela foi cancelada? Porque o povo é cringe. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu... E a Jun Lee também falou de uma menina que colocou o melzinho do amor no refri e deu para os homens beber. E ficou todo mundo de pistola dura. E ela rindo da situação. Meu Deus. É como a Jun Lee falou, né? Agora se eles quiserem comer ela, ela não pode reclamar. Ninguém manda atiçar, faz um crime atrás do outro e fiquem todo mundo quites. Mas eu acho que a parte que deu esse problema foi a parte que ela estava defendendo os homens. Sim, ela estava nos defendendo. Agradeçam a Jun Lee. Já que nós não podemos falar nada, ela foi lá e falou. De 0 a 10, o quanto você ficaria com essa menina? Zero. Por quê? Não gostei. E não faz seu tipo? Não. De 0 a 10, o quanto você ficaria com ela? Zero, mano. Zero? Por quê? Eu vi que a cara dela ali ia ser uma boa amiga. Até então nada demais. Os caras estão dando só a opinião deles. Só que aí você entra nos comentários e tá lotado de gente, em específico mulheres, falando essa parada aqui, ó. Ah, ele quer escolher. A primeira menina parecendo uma princesa e o Cid da Era do Gelo quer falar alguma coisa. Aí, ó, tá vendo como é as coisas? Nós não temos mais liberdade de escolha. Nós temos que aceitar o que oferecer. Vai, papo. Pa, ou. Desigualdade tá aí, ó. Já não basta ser pobre, agora é isso. E a Jun Lee foi cansada por ser sincera e ter falado a verdade. O que as mulheres estão fazendo com nós é totalmente errado. E o povo estão chamando ela de misógina e Raluca. Do nada, tipo, Raluca. Como assim, véi? Mano, o Raluca tá lá na dele, de boa. E os caras ficam feio no nome dele, aonde não fez nada. E outra, a Jun Lee não tem nada a ver com o Raluca, véi. Nadinha. Eu não sei por que o povo tem esse costume de zoar aparência, véi. O Raluca manda o f*** pra tudo e causa treta. A Jun Lee é uma má pessoa boa, véi. Gente fina, mano. São casos totalmente diferentes. E quem não sabe, a pessoa misógina é a pessoa que odeia a mulher, tá ligado? E eu acho que é bem ao contrário da Jun Lee, tá ligado? Que, tipo, ela só zoou, véi. Ela zoou pessoas que passam vergonha na internet, véi. Mulheres que passam vergonha na internet. E outra, véi. O povo tem que aprender a diferenciar zoeira. É zoeira. Ironia. Entendem? Não, né? Eu acho que vocês não entendem. Jun Lee, eu vim aqui pra te desejar uma força, beleza? Não se estressa a cabeça com esses idiotas aí que só pensam em causar merda na vida das pessoas. Continue postando vídeo, beleza? Isso é igual eu, véi. É ruim de frequência, mas não se esquenta a cabeça de isso não. Ah, eu vim aqui pra falar que eu vou postar vídeo só de sábado, beleza? Eu não prometo postar todos os sábados, né? Mas vou tentar o máximo postar de sábado. Porque tá lá, né? O fim de semana pra aproveitar e assistir Fabio CSA, né? É uma coisa maravilhosa. Então é isso, mano. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.